A gente começa essa festa, galera. Todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva. Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Atenção que você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas! O meu jantar te damos de presente com muito amor e muito carinho merece uma salva de palmas e é uma galerinha. Palmas pra Andressa, pra Andressa e pra outra casa! Pra Cinelli, pra Muitinha, pra Rôme e pra Nessange! Palmas pros amigos! E pra gente contar com a participação de todos, palmas pra galera! Lúvio, eu quis começar essa homenagem pra você. Eu vou te falar uma coisinha. Eu queria que vocês caissem mais juntinho, do Ivo. Eu quero que a gente sinta se abraçado por vocês. Isso! Lúvio, geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, a primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim. Meu Deus, que mico! Que vergonha! Se eu recebo um negócio desse, eu mato! Mas uma coisa aí, meu, você pode ter certeza absoluta. Não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar esse momento em um momento constrangedor, é a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você. Por que que eu digo isso? Um carro decorado, soltando fogos, entregando presente, meu amigo, qualquer Zé Ruela faz isso. Mas a missão que os seus amigos me deram foi tentar transformar todo esse carinho, respeito e amor que todos têm por você em algo visual. E a missão é muito difícil, mas eu prometo que eu vou tentar. E uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. O presente que você está recebendo não é nenhum mico, muito pelo contrário. É muito mérito. Mérito de um homem que conhece com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Porque uma coisa aí, você pode ter certeza absoluta. Deus, Deus, Ele escolhe a família pra gente. Mas os amigos são a família que nós temos o privilégio de escolher. Parabéns por ser tão amado, principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palmas aqui. E relaxa que as mulheres adoram o Belmi Choran. É que ele se escasse mais juntinho do íbio. A dedicação pra te dar esse presente foi tão intensa, foi tão especial. Os seus amigos, quando me contrataram, se entregaram de corpo e alma pra que tudo fosse realmente perfeito. E a dedicação foi tão intensa que eu tenho uma mensagem pra passar pra você em nome de seus amigos. E fica tranquila, fica tranquilíssimo, tranquilíssimo. Porque se o coração não aguentar, tem um trem que dá choque aqui ao redor. Receba essa mensagem com muito carinho. Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas. Isso acontece com você. Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza. Pra falar a verdade, você mais parece um anjo. Você tem uma alegria que contagia, um estado de espírito que anile qualquer tristeza. Mas o que mais me encanta é a brindeza do seu coração. Parece que é do tamanho do mundo. Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando, Deus permite a eles darem um passeio na Terra. E com esse seu jeito de envolver as pessoas, de se preocupar em ajudar a todos e nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor. Quanto a capacidade de amar e compreender o próximo. Você está fazendo aniversário e o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo. Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Agora eu vou te mostrar um pouquinho do quanto essa galera te ama. Você quer ver? Todo mundo com as mãos para cima assim, galera. E quem chover, solta a voz, mas canta bem. Balança nos braços assim, ó. Eu quero ouvir as vozes de vocês. Solta a voz, galera. Solta a voz aí, galera. O meu amor, por você. E quando eu disse que a galera se dedicou realmente de corpo e alma para te dar esse presente, eu queria que você ficasse mais juntinho do Iver. Vou pedir para o meu câmera ficar mais naquele cantinho. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Corta para mim aqui, meu filho. A dedicação para te dar esse presente foi tão intensa, que eu tenho uma cartinha de próprio punho para ler para você. Só que não sou eu que vou ler. Não me encargo. Uma salva aí. Vamos lá. Isso, vem cá, vem cá. Vou te inspirar. Pode dar uma bençada aí para você se inspirar. É água. É água. Fala para esse cara. É água ardente. É muito difícil a gente escrever para uma pessoa tão próxima, assim. Mas eu tentei. Coloquei um pouquinho de você aqui, tá? Vamos lá. Estamos todos aqui hoje para desejar que todas as vezes que você estiver brava, pronta para explodir, vai tomar um copo d'água. Quando você estiver pegando fogo, fica fria. Quando estiver feliz, sorriso de mim. Nossa. Nossa. É, é muito feliz. Sabe o que eu acho chique? Tinha várias pessoas bacanas que te gostam muito. Obrigada pelo carinho com as mulheres como eu. Só precisava bater o cabelo para mudar a vida. Que a estrada da vida seja de tijolos amarelos, Dorothy. Que a passagem por ela seja cheia de surpresas boas e com muita alegria. Que ao longo do caminho tenha sempre pessoas queridas. E o mais importante, quando estiver cansado, desanimado, nunca jogue a toalha. Lembra sempre que você pode contar, afinal, ombro não é só pra beijar. Deus te abençoe. Pega essa mulher! Eu tenho uma cartinha aqui também, em nome de toda a galera. Por essa você não esperava, não é? Mas a gente queria te dar um presente que ficasse realmente guardado e eternizado. No seu coração e na memória de todos. Uma pessoa especial merece. Uma homenagem especial. Essa foi a forma que nós encontramos para te desejar um feliz aniversário. Dizer que te amamos muito. Que você não faz ideia da importância que tem em nossas vidas. Que o salão tenha muitos, muitos outros aniversários. Que você possa celebrar cada vez mais essa data tão especial. Que sucesso, pra você, seja escrito com cifrãs. Aqui não é só um salão. Aqui não são clientes. São clientes que se tornaram amigos. E amigos, nós temos o privilégio de conviver pra sempre. Porque uma amizade, amizade não se cobra. Amizade, seu amigo, ele pode estar um ano sem te ver. Mas sempre que você precisar, ele vai estar lá. Te desejamos tudo o que há de melhor nessa vida. Porque se tem uma pessoa que merece ser feliz, essa pessoa é você. Amamos você. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho do Iber. Juntam mais, juntam mais, juntam mais. Quero que ele realmente vinda se abraçando com vocês. Olha, eu sei que tem vários amigos aí. Alguns gostam de falar no microfone, outros morrem de vergonha. Mas eu queria que viesse pelo menos um aqui representando a galera, falar uma coisinha pro Iber. Quem vem? Pelo menos um. Eu vou fazer o seguinte. Iber, escala uma pessoa. Roselita! Alta! Quem? Alta! Vem, amiga. Pedido de aniversário antes, não se merda. Vem, tá. Uma salva de palmas, galera. As vezes eu chamo as pessoas pra falar no microfone, o povo morre de vergonha. Fala assim, ai meu Deus, o que que eu vou falar? Mas eu vou te dar uma dica. Eu não vou mostrar esse vídeo pra ninguém, eu só vou colocar no Facebook. Mas eu vou te dar uma dica pra você se inspirar. Fala o que vem do coração. Vai fluir naturalmente. Mas eu vou te dar uma força, quer ver? Uma salva de palmas, galera! Ai, que beleza! Bom, eu não falei tudo o que eu tinha que falar pra ele, eu não falei hoje. Acho digno. Chique. O carinho que eu tenho por ele é muito especial. É uma coisa, meio que de mãe pra mim, e desejo tudo de melhor na vida dele. Que Deus abençoe ele. Amém. Amém. Alguém tá aí, ele chega mais aqui. Palmas pro Híbrido! Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que o ser humano pode ter. Que é o carinho, o respeito e a admiração dos seus amigos. Porque as pessoas gostam de você, não por aquilo que você tem, mas principalmente por aquilo que você é. Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Porque quando me chamaram pra vir pra cá, o pessoal falou assim, a gente quer que ele pague o maior mico. Aí eu falei assim, eu não vou fazer o Híbrido pagar mico. Eu vou fazer o Híbrido perceber o quanto ele realmente é amado. E eu sei que você acha que foi o Híbrido, você acha que é um homicão, né? Mas quando a gente recebe, é outra coisa, né? Tô muito honrado de verdade estar aqui. E eu vou te dar uma força pra te inspirar. Quer ver? Palmas pro Híbrido! Cabeta branco, mas palmas! Primeiro, eu vou matar todas vocês. Eu acho que, todas vocês sabem, que foi que esse dia foi importante pra mim. Amo muito o que eu faço. A cada uma de vocês que eu ponho na minha cadeira, que eu recebo no meu salão, é com muito amor e carinho. Como eu disse, vocês não são minhas clientes, são minhas amigas. Eu acho que tem coisas melhores pra mim. Eu vou procurar cada vez melhorar mais, ser mais profissional e dar melhor a cada vez mais de mim. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Tchau, boa noção! Se vocês acham que é só fácil, né? Mas só pelo antipolência, muito obrigado pela confiança sempre. Só pelo amor de amizade também. Obrigado pelo carinho. Obrigado por cada uma de vocês que me escuta, que me aguenta. Tá no meu Deus, ó, tem ele hoje. Ai, tá na 5M. Joga a toalha às vezes. Desculpa a gente, algumas atitudes. Mas eu tô com muito amor e carinho. Que eu peço por vocês. E muito obrigado por tudo. Porque eu amo todas vocês. Muito bom. Eu queria que você ficasse no meio da galera. Vou pedir que o meu câncer vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá. Vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá, vim pra cá. E viu? Ai, gente. Vai, dinheiro, vai, dinheiro. Faz assim, ó. Até aqui. E esse momento... Vamos fazer da cabeça, ó. Vamos complementar o livro! Vamos complementar o livro, pessoal! Vim pra cá, vim pra cá. Vim pra cá, vim pra cá. Vim pra cá. O que é isso? Se não se entende no outro, quem tem desculpa a mesa Deseja todas as inimigas que valonda Daquelas vezes a cada dia, mas você sabe não Você tá me conhecendo aí, ó E quem souber, só tá bom Fala do que eu preciso pra você Essa casa que eu fiz Toda felicidade Aqui tem muitos anos de vida Mais uma vez? Parabéns a você Que são todas as mãos de vida Toda felicidade Muitos anos de vida E quem é que é nova? E quem tá falando aqui? É a FIC? É a FIC! 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 É a F O que é isso? Obrigada. Obrigada. É um país indiferente, uma ser diferente Com o mundo tonto da insanidade E o mundo no mundo é certo E o mundo é garantir É um país que se marca a liberdade Com o mundo value para os grandes jantos da humanidade E o que a história inutilizou E para encerrar sua homenagem, galera, o meu abraço de família! Valeu, galera! Tchau, pessoal!